Durante a apresentação do Lollapalooza neste domingo dia 24, o Orlan aí usou uma camiseta branca no rosto do pai do Marcinho VP que está preso desde 2006 por tráfico de drogas. O bran de 22 anos é o dono das traps, entre os mais ouvidos no serviço streaming e subiu ao palco do Lollapalooza neste domingo. Mauro Davido Santos, o nome real do artista, se apresentou usando uma camiseta pedindo a liberdade do pai, o traficante Marcinho VP aí. O Orlan costuma onergar o pai com frequências em show nas redes sociais. Em dezembro, o Orlan compartilhou com seus seguidores que tatuou o rosto do pai do lado esquerdo do pai. Apesar de defender o pai nas redes sociais, o Orlan ressalta que não tem nada a ver com os crimes cometidos por seu pai. E ainda o rapper afirma que o Marcinho VP é o melhor pai do mundo que costuma visitá-lo na cadeia no Paraná. Bom, o que vocês acham? Comenta aqui abaixo, eu vou ficando por aqui. Só agradecer a Deus mesmo, a minha família e o meu pai, o dono Lollapalooza, valeu pai.